Edson Felipe, traz para o pé direito. O Ellington Rato, vai passar o Rainer. Ele faz o levantamento, a bola na narra, nos costas da marcação! Gol! Atlético! Orginho! Nas costas da marcação, o Ian solto, só olhou, não saltou, não deu para o Tadeu! Que bola colocada com o açúcar do Ellington Rato! Felipe Bastos, erra o passe. Vai tentar o contra-ataque, está desarrumada, a defesa do Goiás, são dois contra um. O Ellington Rato, Luiz Fernando, o Ellington Rato, pode ampliar, pode ampliar, fez o corte, Fez o corte, bateu! Gol! Atlético! O Ellington Rato! Felipe Bastos errou o passe, o time dava inteiro na área, dois contra um, Luiz Fernando teve calma, o Ellington Rato. Já autorizado, o Marlon Freitas. Ele parte para a cobrança, Marlon Freitas, pé direito! O Ellington Rato! Gol! É a Atlético! Pinta categoria, tranquilidade, deu uma pirada no pé na hora da cobrança. Ainda deu uma olhadinha para o Tadeu. E aí, 22 minutos chegando no relógio. Os últimos quatro pênaltis que bateu, o Marcos Leonardo converteu. Cássio foi herói em Buenos Aires contra o Boca. Marcos Leonardo contra Cássio. Cássio contra Marcos Leonardo. Marcos Leonardo bateu! Gol! Marcos Leonardo, gol do Santos! Bateu firme, bateu no canto. Sem chance para o Cássio. O Santos abre o placar. O alarido da torcida chegou antes de chutar a bola. Isso que você falou agora, Luiz. Fala, fala. Pedro domina. Gabriel na esquerda. Arrascaeta por dentro. Para o Arrascaeta bateu! Gol! Do Flamengo! É o nome da emoção! Everton Ribeiro ganhou meio que sem querer. A bola ficou no Pedro. Na saída de Everson! Arrascaeta num toque sutil. Num toque de classe, como é só a característica. Aos 46 do primeiro tempo, o passe do Pedro açucarado. O toque do Arrascaeta magistral! Everton Ribeiro vai para a cobrança. Léo Pereira na boca do gol. Léo Pereira levantou, subiu. Toque de cabeça, Arrascaeta na trave! Agora voltou o João Gomes para dentro. Chega Jair. Agora, opa! Jogo parado. Jogo parado. Jogo do Flamengo! Explode o Maracanã! Sabe de quem? Joginho! Joginho! Arrascaeta é o nome da emoção! O desvio do Pedro! O toque do Arrascaeta! A bola toca na trave no corpo do Everton! O jogo seguiu! Joginho do Flamengo!